Olá, eu sou Roberto Camargo, está no ar o Governo Agora. A prévia da inflação oficial do país ficou em 0,08% em agosto. De acordo com o IBGE, essa é a menor taxa para o mês desde 2010. Nos últimos 12 meses, a inflação está em 2,51%, resultado abaixo dos 3,27% registrados nos 12 meses anteriores. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados pelo IBGE, alguns apresentaram deflação de julho para agosto, como no caso dos transportes, alimentação e bebidas, saúde e cuidados pessoais. Para conferir todos os detalhes, é só acessar o site do IBGE. A partir de hoje, todas as crianças de 6 meses a menores de 1 ano devem ser vacinadas contra o sarampo. A recomendação é do Ministério da Saúde. A Alessandra Lago tem os detalhes e as informações para a gente. Começou hoje a campanha de vacinação contra o sarampo para crianças entre 6 meses e 1 ano de idade. É uma medida preventiva e deve alcançar cerca de 1,4 milhão de crianças que ainda não tomaram a chamada dose zero. O Ministério da Saúde está enviando aos estados 1,6 milhão de doses da vacina. Segundo dados do Ministério, o país registrou 1.680 casos da doença em 11 estados nos últimos 90 dias, entre 19 de maio e 10 de agosto. São Paulo lidera a estatística com 1.662 casos. Depois vem Rio de Janeiro com 6 e Pernambuco com 4. Com um caso cada, aparecem Bahia, Paraná, Goiás, Maranhão, Rio Grande do Norte, Espírito Santo, Sergipe e Piauí. O Ministério da Saúde lembra que, além dessa dose que começa a ser aplicada hoje, os pais irresponsáveis devem levar as crianças para tomar a vacina tríplice viral aos 12 meses de idade, quando é aplicada a primeira dose e aos 15 meses para tomar a vacina tetraviral ou a tríplice viral mais varicela, que é a segunda dose. Do Rio de Janeiro, Alessandra Lago, para o governo agora. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o emprego da Força Nacional de Segurança Pública nas ações de combate ao crime nos estados de Goiás, Pernambuco, Pará, Espírito Santo e Paraná. A ação contempla o Programa Nacional de Enfrentamento à Criminalidade Violenta do projeto Enfrente o Brasil. Os militares deverão atuar nas capitais e cidades de regiões metropolitanas dos estados durante um período de 120 a 180 dias. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho